Olá, amigos do canal Importante É Saber! É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez retornando à playlist de livros, dessa vez trazendo novamente um suspense, com um pouquinho de romance, com um pouquinho de ação, um livro que prende o leitor desde a primeira página até o último capítulo. Ficaram curiosos? O autor já foi falado nesse canal aqui. Vou deixar o link aqui em cima. É Marklevy. Hum, curiosos? Mais detalhes só depois de rodar a vinheta. Solta, editor! Então, gente, ficaram curiosos? Vamos lá! O livro de hoje é esse aqui, ó. Replay de Marklevy. Gente, o Marklevy é um autor francês que eu gosto demais. Ele tem muitos livros, eu tenho praticamente a coleção dele toda. E de todos os livros que ele traz, eu já falei de um livro aqui no canal, Tudo Aquilo Que Nunca Foi Dito, link aqui em cima no topo da página. E dessa vez eu vou falar de um outro livro desse autor. Um livro que é muito interessante, que traz uma questão de você poder voltar no tempo. Eu sei que é algo que não é real, é uma ficção, é uma história, Mas que merece uma análise, merece um carinho na hora do leitor, poder analisar efetivamente o que o autor quis passar. E aí vocês me perguntam, mas por quê? Porque, na verdade, a questão de voltar no tempo, ela é irrelevante. Sendo que, na verdade, o mais importante é você querer, de alguma forma, tentar corrigir os seus erros do passado. Quem nunca chegou ao final da vida, ou passou por um período longo da sua vida, E ao fazer qualquer análise do que efetivamente ficou para trás, Não teve a vontade de fazer algo diferente, de tentar corrigir os seus erros, de tentar melhorar os seus acertos. Então é com esse ideal que o autor vai fazer essa história replay. Vai contar a história de um jornalista, que mora em Nova York, solteiro, arrogante, de 39 anos, chamado Andrew. Esse jornalista, no dia 9 de julho de 2012, está caminhando ali, às margens do Rio Hudson, em Nova York, Quando, de repente, é golpeado e é assassinado, sofre um atentado. Até aí, nada demais, né, gente? O que a gente espera? Bom, dependendo da religião de cada um, alguns vão dizer que ele vai para um julgamento final, Outros, uma eventual reencarnação, enfim, outros, simplesmente, vai virar comida de minhoca. Mas, efetivamente, como é uma ficção, o livro é um pouquinho diferente, porque não acontece nada disso. Simplesmente, o autor faz com que esse personagem volte no tempo. Ou seja, ele volta dois meses para trás do dia da morte dele, dia 9 de maio. E, voltando no tempo, algumas missões ele tem que ter. A primeira delas é tentar, de alguma forma, descobrir quem quer matá-lo, porque, efetivamente, vai ser tentado novamente. E uma outra questão é tentar, de alguma forma, consertar os seus erros do passado. Mais especificamente, tentar, de alguma forma, reconquistar a mulher que ele amava e que, de alguma forma, quem lê o livro vai entender o porquê, ele venha a perder no decorrer da história. Então, ele tem duas missões muito interessantes, que é, efetivamente, tentar evitar a sua nova morte, já que ele não tem a certeza que vai ter uma terceira chance, não é verdade? E, efetivamente, reconquistar o amor da sua vida. Para isso, ele vai contar com o seu melhor amigo, que também é um personagem muito interessante, chamado Simon, que cresce muito no livro, ou seja, seria um personagem secundário, mas que, com o desenrolar do livro, cresce demais, é muito bom, demonstra muita a vontade de ajudar o personagem principal e faz com que a gente torça por ele também. É muito interessante. A história se desenrola em Nova York, mas também vai até Buenos Aires, na Argentina. Tem essa complexidade de idas e vindas entre os dois países e traz muito daquilo que a gente, efetivamente, queria, de alguma forma, no final da nossa vida, poder corrigir. E esse personagem tem a grande chance, algo que muitos de nós queriam e não conseguem, que é corrigir os erros do passado. E é nisso que o autor foca. Gente, é uma ficção maravilhosa, recomendo demais, tá? E peço, quem não tiver lido ainda, leia. E não esqueça também da dica que eu dei, do mesmo autor, ou tudo aquilo que nunca foi dito, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo demais também. Espero muito que esse livro, assim como o outro, vire em filme, porque tem potencial, tem uma história que vale a pena ser desenrolar nas telinhas do cinema. Tá bom, gente? No mais, é só agradecer aí aos quase 1.540 inscritos. Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E eu aproveito pra pedir, pra quem não é inscrito no canal e quer uma dica de livro, quer uma análise de algum contexto social, político, uma entrevista, enfim, Eu peço, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Isso ajuda demais ao YouTube encaminhar as notificações, encaminhar para as pessoas, para termos novos seguidores, e aí poder desenrolar com um trabalho melhor, trazer mais conteúdo, enfim. É algo que eu quero muito. Tem muitas novidades aí que eu quero dar prosseguimento nesse canal, mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Tá bom, gente? No mais, é isso aí. Muito obrigado a todos, mais uma vez. E o que eu sempre digo, juntos somos mais fortes. E o importante é saber. Até o próximo vídeo. Tchau.